Um jantar no seu apartamento? E pra família toda? Eu faço questão de convidar todos vocês pra um jantar no meu apartamento pra que... pra que vocês me conheçam melhor. Não falei que as intenções do Anselmo eram sérias, mãe? E aí? Vocês aceitam o convite? Tem que aceitar, Gabriel. Tá bom. Eu aceito, mas ó, escuta bem. Eu não tô gostando nada dessa história de vocês ficarem namorando na rua, não, hein? Se beijando na frente de todo mundo. Eu tenho que proteger a minha irmã. Tá entendido? Olha, Gabriel, eu tenho certeza que quando você me conhecer melhor, você vai confiar em mim. É quando eu te conhecer melhor, né? Eu já não te conheço em algum lugar. Mas eu não faço ideia de onde a gente possa se conhecer. Deve ser algum encontro de negócios, né? Imagina. Ô, meu filho, Gabriel, ele não vai a encontro de empresários, não. Nós somos pessoas muito simples. Ô, Gabriel, como é que você poderia conhecer se você não sair daqui do bairro, meu filho? Pois é, né? Você também, mas... É, lógico que já conheceria em algum lugar. Não sei de onde. O restaurante fica perto da galeria. Vocês podem ter se cruzado num dia que você foi falar com a Daphne. Ah, pode ser. Isso. Então, pode ser... Então vocês aceitam o meu convite de... de um jantar? Eu pretendo ficar noivo da Anitta. Hum. Eu te amo. Eu te amo.